Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é boa Aí, segue lá E aí mano, eu sei que cê tá nervoso, eu já estive no seu lugar aí, tá ligado? De batalhar a primeira vez, mas só de lá Pode crer Já estive no seu lugar Como é seu nome mesmo? Mano, eles chamam de Big Mike, só que eu nem sei se é meu nome, tá ligado? Pode crer Já tô há tanto tempo aqui que eu esqueci, mano É você que fala, perutuba tá na casa É você, né? Cândido vs Big Mike, mano Que isso, hein, saudades de vocês rimando, hein, mano Porra, nem me fale, Bob, tá maluco Tomara que essa porra de civis vai embora pra não voltar pra praça Nem fala, mano Tô com a foto da praça aqui de... Aqui atrás aqui, pô Olha a foda a pracinha aqui, ó Cê é louco, mano Que saudades, né? Mas aí Vamos fechar a primeira fase Daquele jeito Quem vai começar? Cara ou coroa? Quem escolhe? Cê escolhe aí, Cândido Pode escolher Acho que o Cândido caiu, hein Voltou Aí, aí Caiu, mano Quer cara ou coroa? Escolhe aí, Bigão Eu quero cara, então Fechou Deu cara, Bob Vai, Bigão Você escolhe, parceiro Cândido pode começar Cândido começa Certo, família Última bateria da primeira fase Sorta nós Tá tranquilo Tranquilaça Já era, filho E aí, Cândido Preparado? Preparado, irmão Bora, let's go Bora, bora, bora Let's go Aí, aí Pise em você com o meu Nike Você é o Big Life Queimo sua moral num Big Pipe Moro Cê sabe que faz parte do jogo É por isso que na sua mente Hoje eu boto fogo Big Pipe Você tá falando Mas no momento Eu já tô te contrariando E olha como eu tô te atacando É Pipe em inglês Porque hoje você Deu seu pelo cano Pipe não Sua casa cai Hoje vai perder Pro canto e vai falar Pô, pai Aí, já era truto Eu te arregaço Sua inteligência Dá um livro É palito Você é um palhaço Aí Eu já te muto Pra esse pôr Fraco Eu sou muito mais bruto Aí, palhaço Sabe que é o charutinho Não fuma espinafre Nem come seu verdinho Aí, cê não é capaz Sua rima seria inovadora Só que eu mandei Dois anos atrás Aí, já era Meu verso incendeia Tá parecendo até o Mike Roubando minhas rimas Na aldeia Nossa, esse é o canto Que me desanima Não pode mandar um Que ele é dono De toda rima Ele criou o dicionário De rima Ele criou as batalhas Da aldeia também Aí, mano Vai com Deus Amém Que considere E não rima esmo Rouba minhas rimas E tenta ser o maior campeão mesmo Aí Talvez você consiga Tá ligado Por enquanto Toma uma aula de improvisado Aí, irmão Sem te desmerecer Eu só não sou o maior campeão Porque eu não tenho O mesmo tempo que você Aí Sem maldade Eu já tô te atacando Eu não tive tempo De colar lá E ficar 20 anos Decorando Não, eu só fui Só foi 4 Só foi 4 Caralho Se deixar os caras Vai até amanhã, tio Cê é louco, velho Se deixar Tá valendo no chat Tá valendo no chat A votação, galera Bora, bora, bora Eita danado Que que é isso Mais de Quase 2 mil pessoas Participando da votação Big Mike 1.128 votos Contra Cunt 942 1 a 0 Big Mike Terminou Começa Molecote É isso Bora Pausa o beat aí Troca Parei que o DJ Vai trocar o beat, galera Vira a base Tende grande, meu Vamos lá Vamos lá Ah, muito clima Clima de ansiedade Mano, eu não sou um cara de ambição Até porque não quero ser o maior campeão Eu não quero ser o líder da competição Só quero ser o preto favelado Que pôs a mão numa mansão Fala de onde eu cheguei O seu ramela Reclama da caminhada Mas não me ajudou com ela Aí, eu sou underground Eu que tenho funds Pra mim como cê ganhou o primeiro round Mano, nada muda Tem o meu corre Não preciso me impejar você Tem seu corre pra fazer no improvisado Pela sua barriga Seu corre tá bem parado Aí, maluco Cê não é elegante Na próxima batalha da aldeia Certeza que corre do cante Pela minha barriga O corre tá bem parado Já pela sua barriga O corre tá bem fumado Porque do jeito que isso é magro Você usa traque Crack Não aguenta na resposta E não aguenta na resposta E na tag Cante a que fuma crack Enquanto você paga O fit com o krauk Já era, mano Pode ver que você perdeu Sem BMW O monstro da batalha sou eu Uoooooo Eita, galera É, mano Fazer uma fita aí É os meus maestros Tá valendo, galera No chat É só você clicar aí, galera Cliquem e participem Bora, bora, bora Mas aí, galera É o seguinte, mano Cante levou pro terceiro round Certo, mano Tá porra Bagulho foi como, véi? Gente pra dedéu Bora Então, cara ou coroa, Cante? Pode ser coroa Beleza Dê coroa, bora Você escolhe, Cante? Bigão começa Bola, bigão É tudo no seu nome, parceiro Essa música é bokeh, hein? Cê só ganha bit Quando fala que eu sou gordinho Cê ganha votação Pode crer Porque MC fraco é assim Só pode atacar Aquilo que pode vir Nunca falei disso Cê tá de treta Quer ganhar de mim, truta? Faz uma academia de letra Aí, já era maluco Agora você me evite Se for pra academia de letra Te levo pra academia de beat Academia de beat Nada a ver Isso daí é coisa Que cê tem a oferecer Falou que eu preciso de academia Não Eu faço mal? Não Cê não sabe Isso é tudo natural Aí, já era o seu pivete Sem papo de academia Quis e sem parra É só nas treques Morô? Aí, moleque Me evite Se você quiser aprender Fazer rap de verdade Relaxar Chama pro feat Pode chamar pro feat, meu querido Só tomar cuidado Pra você não ser engolido Aí Sabe que cê é o pior Cê falou que não tem o BM Porque eu vou a pé pro estúdio E ainda faço um som melhor Já era, meu mano Eu faço frio Além de engolir Hamburgo e pizza Agora MC Aí Já era, maluco Se orienta Sem maldade Bigão tá chegando Nas treques Mantém sua humildade Cabeça dura É cabeçada do Zidane Eu tô engolindo pizza E você que engole salame Se engole Pode ir pra Eu nem queria Na batalha Pra chegar e se gastar Aí Prefiro manter minha ideologia Viu que tava perdendo E veio de pederacia Já era, meu mano Cê não atura Não adianta voltar à batalha Se cê sempre falta com a postura Ei Eu não falto com a postura E desse lado Pode ser que sobra a costura Aí, maluco Deixa eu te dizer Se cê não sabe Se cê não sabe salame É um alimento Teve maldade Foi você Maldade porra nenhuma Então acorda Geral sabe Que o Zuluzão Que come sua borda Aí Já era, maluco Você tá ligado Na mão E agora eu caio Nessa rima Já tá junto Que faz parte do assunto O que que é isso Mano, eu não tava disputando muito bem a base Caraca Tava o contrário Tava mó alto Então aqui tava alto pra caralho também E família Pela primeira vez conseguimos bater A nossa meta aí De 50 subs, gente A nossa meta diária aí É de 10 subs Semana passada conseguimos bater 20 E hoje batemos 50 Muito obrigado Aí, ó Todas as pessoas Que estão colaborando Certo Desce aqui pra mim Por favor, mano Pra mim Ver as pessoas que contribuíram Que foram as duas últimas Olha lá Rapidão Paulinho Schittini E KylerzinDN Velho Muito obrigado, velho A todos vocês aí, mano Que fizeram a gente bater a meta Porra, mano O Ledrark Acabou de mandar vários beats aí, mano Muito obrigado, Ledrark E passamos a meta, mano Já tamo com 51 subs hoje, velho Obrigado de coração, mano Sem maldade Cês são foda, velho E vamos lá Pou Cante 77% 1.600 votos Contra 474 Próxima fase Porra, tamo junto, Bigão Tá ligado, Big Nike É nóis Gratidão, Big Mike Faz panela pra mim, Bigão Pela amizade Mano Vou tomar um banho E penso no seu caso Aí, Bigão Cuidado, hein Não vai pensar com tanto carinho assim, hein Ah, quem sabe Eu tô carente, mano É, nada Vou te passar o contato dos ilusão, hein Então é isso, família Gratidão, máxima, Bigão Cê é monstro, pai É nóis, Big Tamo junto Valeu, rapaziada Tamo junto Bora Até mais, Cante Até mais É nóis É nóis Pouco tempo Mina, eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo leve Junto a gente sempre Tá em hobby Mina, eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo leve Não posso evita Não posso evita